Eles vão fazer a pior besteira em relação a estar nos Estados Unidos. Muito cuidado com isso aí, viu? Cambada, gente. Que carro pode acabar com sua vida aqui nos Estados Unidos? Ele foi começando a ver que ele tinha o poder de compra de uma BMW. E é brasileiro? Brasileiro. O cara trabalha com o quê? Com construção. Tá nova, 54, zerada. É um baita de um carro pra família. Você ganha em dólar. Então, eu gasto em dólar. Aonde você compra um carro nessa qualidade com 20 mil reais? Fala, campada, gente fina. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol. Se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram. Thiago Scol USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos e tá afim de comprar um carro, quer comprar um carro top, é só vir aqui na Cipi Auro 6, no 386 da Hollis Street, na cidade de Framer. E pra você que tá afim de aprender inglês, direto da sua casa, por menos de um real por dia, tem a escola do Thiago Scol, a Rock Academy, o Instagram da Rock Academy. Tá na telinha. E se você quer chegar aqui nos Estados Unidos com visto de turista, visto de estudante, tudo bonitinho, procura lá o pessoal da Polo Vistos, pessoal. O Instagram da Polo Vistos tá na telinha. Oi, Thiago Scol, com quem que você está? Hoje eu estou com o meu amigo Gustavão. Gustavão, se apresenta aí pra esse pessoal. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Bom demais, me chamo Gustavo. Sou de Brasília, tá bom? Eu tenho 34 anos, estou aí com o Thiagão aí, pra destrinchar, como você fala, não não, Thiagão? Destrinchar esses carros aqui. Ô, Gustavão, tem um amigo meu que ele entrou numa enrascada, comprou um carro aqui, eu falei pra ele assim, você perdeu 7 anos da sua vida nos Estados Unidos. Você precisa ver. Vem cá, eu vi, você tem algum carro aqui na faixa de 20, 21, 22 mil dólares? Tem, tenho sim. Tem um carro top, brasileiro, amo. Que carro que você tem aqui? Tem um Toyota Corolla aqui, 2022, com 21 mil mil. Qual que é? Aquele azulzinho ali. Olha só, vou deixar a xícara aqui, cheia de café aqui. Olha só o que aconteceu com o Gustavo. Esse carro tá quantas mil milhas? 21 mil mil. 21 mil, mas tá novo, hein? Zero mil. Abre ele aí pra gente ver aí que a gente vai destrinchar sobre um assunto aqui. Olha só, pessoal. Como que tá bonito esse carro, hein? Olha só. 21 mil mil milhas, zero bala. Zero, zero. 21 mil e 800, pra ser mais exato. Esse carro tá ali, é zero. Olha só, show de bola. Olha só, pessoal, novo, 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 olha. Zero, zero. Gustavo, o camarada, ele chega aí. Vamos supor, um carro desse com 21 mil e 900? Isso. Né? Deixa eu destrinchar um assunto pra você aqui. Deixa eu mostrar esse carro aqui. Olha só como que esse carro tá. Carro dois mil, dois mil e vinte, azulzinho aí, ó, da cor do, da cor do Paysandu. É um azul meio escuro, né? Quase. É um azul. É. Esse carro tá bonito também, Gustavo. E esse carro aqui? É um carro Legacy. Nossa senhora, olha. Um detalhe, all we drive, tá, Tiago? É. Ou seja, o pessoal que tem assim um receio. Ah, carro sedã, eu queria um carro 4x4, um carro pano, né? Esse é traço, né? Qual o valor desse carro? Esse tá de 18 mil. 18 mil e 900. Olha o tamanho das rodas desse carro. Esse tá bonitão, hein? Aqui, ô Gustavo, um amigo meu, ele chegou aqui nos Estados Unidos. Você tem quanto tempo nos Estados Unidos? Tá faz oito meses. Oito meses. Então vem cá aqui, tá passando esses carros aí, tá fazendo um barulho. Olha só, oito meses. Eu quero, é um negócio aqui que a gente, eu tenho que falar um negócio aqui, que se não às vezes você fica bravo comigo aqui. Ele chegou aqui, ele comprou um carro que ele deu mil dólares de entrada. O carro dele custou 24 mil e 900. Ele deu mil dólares de entrada. Um carro desse, pra emplacar as taxas do banco, pra tudo, ele fica mais ou menos quanto? 28, teoricamente. Uns 28 mil. Então se ele deu mil dólares, ele financia mil. Quando, se ele deu mil dólares, ele financia 27 mil, mais ou menos. A prestação que esse meu amigo tá pagando, os caras financiaram pra ele em 72 vezes. Nossa. Ficou 640. Cara, mas mil dólares é muito pouco, Gustavo. Os caras tão fazendo... Gente, uma coisa a gente fala muito, Gustavo, eu queria financiar um carro com a entrada mais baixa, pô, eu vi a propaganda, não sei aonde, pá, mil dólares. Gente, a verdade é o seguinte, é uma... Você vai se enforcar, porque, só pra você ter noção, se você fizer essa conta simples que você passou, Tiago, do seu amigo, 60 meses de... Não, 72. 72 vezes de 600, o carro vai sair pros 48 mil dólares, mais ou menos. É, ué. Que loucura. Vai se enforcar, acabou de chegar, imagina. Gustavo, oito meses lá, o cara, ele vai pagar 650, o seguro vai ser na faixa de 150, 200. Mais ou menos isso. 800 dólares, 850. Ele tá ganhando a faixa de mil dólares, aí tem um aluguel. Que não é barato. Que não é barato. Não. Tem a comida, tem tudo. O cara vai ficar mais ou menos aqui uns 107 anos sem mandar um dólar pro Brasil. Você tá doido, né? Aqui, aqui... E tem muita gente, tá? Tem muita gente que quer andar de carrão novo, bonitão e tal, mas tá com a foda no pessoal. O cara não pode fazer isso quando chegar nos Estados Unidos, não, pessoal. Você chegou aqui nos Estados Unidos, se você der mil dólares de entrada, o Gustavão vai te vender, mas sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai querer olhar na cara dele. Vai falar, sabe por quê? Quem que se queima é a loja. Exatamente. Porque eu fiz isso quando cheguei aqui nos Estados Unidos. Comprei um Cadillac, fui lá todo bonitão, gostosão. Eu nunca mais quero olhar a cara do vendedor. Mas a culpa não é da loja, a culpa é do banco. O banco quer o dinheiro, entendeu? Então, camarada... É, é que negócio. Quanto mais tempo você... Você pegou o dinheiro. Quanto mais tempo você passa pra pagar o banco, pior pra você e bom pra eles. A verdade é essa. Você imagina um carro desse. É, ué, você compra um carro desse igual... Com 25 mil. Com 25 mil. Com 25 mil, igual esse... O meu nome de um amigo, vou até falar aqui que é o Filipão. O Filipão fez isso aí, falei pra ele lá. E, ô, ô, Gustavi, vem cá. Vamos supor que o Felipe, ele começa a atrasar as prestações lá do... Ele vem na loja, vai no banco, como que ele faz isso? Uma coisa que o pessoal instrui errado. Por exemplo, não, devolve o carro pro banco. Gente, de verdade, vocês vão fazer a pior besteira em relação a estar nos Estados Unidos. Bonitinho, se você quer construir um crédito, se você quer andar legal, né? Vamos dizer assim... Acaba com o crédito, né? Acabou, acabou. A pessoa não consegue financiar mais nada. Pode esquecer. Então, seja, gente, não existe isso, tá bom? Tá com dificuldade? Liga pro banco. Liga pro banco, conversa. Olha, apertou assim, assado. Meu trabalho diminuiu um pouco mais meu trabalho. Tô apertado. O que vocês podem fazer? Pode ter certeza que o banco vai ter o intuito de te escutar e ver a melhor opção pra resolver seu problema. Isso daí é verdade. Se você estiver devendo o banco, liga pro banco. Ele vai querer saber devolver o carro, não vai fazer o carro com você. Vai fazer o carro com o quê? Agora, esse negócio da entrada, pessoal, você tem que ter bastante, ficar bastante de olho. Você dá mil dólares de entrada, você tem que pagar só pra emplacar o carro, vai ficar uns mil e quinhentos, dois mil. Exatamente. E eu fiz essa besteira aqui, não faz isso. Você vai comprar um carro desse aqui, dá uns três, quatro, cinco mil dólares, trabalha mais um pouquinho, junta mais uma grana. Tem aquela... Vocês ainda estão com aquele plano de dar entrada no cartão de crédito pra quem tem que ir no Brasil? Sim, sim. Se você tem cartão de duplo, por exemplo, no Brasil, a gente divide até em doze vezes. Na entrada? É dar uma entrada maior? Exatamente. Por exemplo, você vai ter que ter o crédito no real, mas sim, a parceira nossa que a gente faz, ela converte pra gente. Muito cuidado com isso aí, viu, cambada, gente? Que carro pode acabar com sua vida aqui nos Estados Unidos? Ô, Gustavo, aquela BMW ali, qual que foi? Que eu nunca tinha... Raramente eu vi BMW aqui, eu vejo duas aqui, isso dali é encomenda? É, exatamente. É? O mais legal que você... Aqui a gente realiza... Realiza... Realiza o seu sonho. Um amigo nosso falou assim, ó... Fiz gente com o Bruno. Bruno, o meu sonho é ter uma BMW, modelo 30M, modelo da M, tá? É aquele modelo mais esportivo. A gente foi atrás e buscou aí pra ele. Essa é bonitona, hein? Tá aberta aí? Agora, pera aí. Olha. Ó as rodas. Esse é o modelo M e tem uma outra ali, que é o modelo GT. Olha só. Tem que comprar uma dessa pra você, Gustavão. Logo, logo. Você tá com qual carro agora? Eu tô com a GMC Terrain. A GMC é top também, ó. É um carro família, né, Thiagão? É. Maior que carro bonito. Olha só. Olha a tecnologia. Tá novo, hein? Vinte e quatro mil milhas, né? É. O painel. Olha os detalhes desse carro. Olha aqui que acabamento diferenciado. Essa série M, tá? Essa série esportiva da BMW, né? Isso, exatamente. Olha que bonito. Entra aí, Thiagão. Se sente, Thiagão. Vamos pegar um carro desse pra você, Thiagão. É confortável, hein? Ah. Você tá louco. Olha só. Olha o tetão solar dela também. Tetão solar. Olha o painel. Show de bola. Aqui é pra controlar o display aqui, né? Exatamente. Acho legal também, Thiagão. Abre esse consolezinho aí, ó. Esse aí, ó. Olha lá, tem a opção de você botar o seu telefone e ele carrega. Ele carrega aqui, ó. Só de colocar o telefone em mão. E aquela outra lá também é encomenda? Outra encomenda. Esse a gente vai entregar pra um parceiro amigo nosso. Aquela lá, você tá com a chave? Tá aberto, né? Ou ele tá dando uma limpada nela? É, a gente vai entregar hoje e a gente dá um DT mais completo, né? Olha que linda. Essa versão GT. Poxa. Agora ficou difícil pra saber qual que é mais bonito, hein? Qual que você achou mais bonito, Gustavo? Cara, eu gosto... Você gosta mais da M? É, as duas tem meu coração, mas essa aqui... Eu achei mais top essa aqui. Você gosta mais dessa? Essa aqui é legal, Thiagão? Porque, por exemplo, o aerofone dela é escondido. Quando você atinge uma determinada velocidade... Aí, levanta. Levanta. E olha o teto solar panorâmico, olha lá. Esse aqui foi o sonho do cara criar uma BMW. Porque ele tava com vontade de comprar um carro. Aí ele pensou no Camry. Só que aí ele foi começando a ver que ele tinha o poder de compra numa BMW. Aí ele falou assim, ah não, peraí. O meu sonho era ter uma BMW. E eu voltei. E é brasileiro? Brasileiro. Aí, o cara trabalha com o quê? Com construção. Construção? Lá no Brasil nunca queria comprar um desse aqui. Só jogador de futebol que dirige uma dessa aqui. Olha lá. Aquele Ford Fusion lá, como que tá, Thiagão? Ô, Gustavão. Tá falando o próprio nome. Ô, Eliseu ali, ó. Ô, Eliseu, gente fina ali, ó. Dando talento aí. Dando talento aí. Aquele Ford Fusion ali. Olha aqui, ó. O Ford Fusion aqui, por exemplo, o pessoal acabou de chegar, Thiagão, é um carro sensacional. É um carro aqui no Brasil, o pessoal ama. É um super carro, super confortável. É um banco que te abraça. O Ford Fusion tem isso. Já teve um Ford Fusion aqui? Não, não, não. Não? Nunca tive um Ford Fusion. Sempre tive... Eu sou daqueles que gostam de Honda, sabe? Ah, sei. Esse daqui é um Ford Fusion 2018. Tá com 95 mil milhas. Tá com a chave aí? Esse preço aqui, que tá aqui? Sim. Dezesseis mil e novecentos. Aí, ó. Dezesseis mil e novecentos. Nesse Ford Fusion. Ano... Ano dois mil e dezoito. Ficou uma parceria de uns cem dólares, tá? Por semana. Por semana, ficam cem dólares. O cara dando o quê? Mais ou menos aí? Uns vinte por cento? É, uns três mil. Uns três mil e duzentos, mais ou menos. Aí, ó. Eu acho muito bonito esses carros com o interior beige, sabe? É, eu gosto, né? É. Meus carros todos aqui foram assim. É. Eu acho bacana o... Ele tem essa entrada aqui, o Ford Fusion. Olha aí. Bonito. Se o camarada, então, ele chega aqui e, em vez de dar mil dólares de entrada, ele trabalha mais um pouquinho. Ele não vai se enforcar, não vai fazer uma dívida aqui e vai... Ó, opa. Você falou se enforcar, esse daí dá uma boa dívida. Foi o seguinte. Então, é o seguinte, por exemplo, se você, pô, se acabou de chegar, você começa a trabalhar junto de negócio, você falou, Tiago, querendo não, a pessoa vai fazer uma... A gente vai fazer uma melhor condição pra você, pensar na sua saúde financeira. Porque não é somente você tá mandando de carrão e dever até, né? Né? Tem muita gente faz isso. É, porque você que chega do Brasil, você tem que ter muito receio porque o seu crédito é novo. É. Aí você dá mil dólares de entrada num carro desse de vinte e cinco mil dólares, o banco vai te colocar aí vinte, vinte e tantos por cento. É melhor você trabalhar uma ou duas ou três semanas mais, juntar o dinheiro, dar três, quatro, até cinco mil dólares. Presidente, você pega um carro desse de dezesseis mil novecentos, seu camarada dá cinco mil dólares. Nossa, ele vai pagar oito. Vamos pôr essa oito e tem seu top, você não vai? É, fica baixinho, né? Não, ele nem sente. Nada, nada, ele tira um dia pra pagar o financiamento. É, aí, viu? Ô, Gustavo, aquele Subaru ali, você é lá de Brasília e eu morei lá. Você já viu um Subaru desse no Brasil? Não, tem não. Não, tem não? Tem não. Pelo menos eu não lembro. Eu também nunca tinha visto, não. O Toyota eu já vi, o Toyota tá vinte e um mil e novecentos. Vinte e quatro e novecentos. Vinte e quatro e novecentos. Com vinte e um mil milhas. Com vinte e um mil milhas. Isso. O Fusion? Dezesseis e novecentos. Esse Jeep Renegade? Ele tá dezenove e nove e sessenta mil milhas. Sessenta mil milhas? Esse tem muito no Brasil, né, Tiagão? Esse tem, né? Mas dizem que lá no Brasil é caríssimo. Dizem que é cem mil, cento e quatro mil, né? Por aí, aqui, dezenove mil dólares. Tá com a chave dele aí pra gente ver lá dentro? Tô. Eu não sou muito fã do Jeep Renegade, não. Olha o teto dele, que é diferente. Ele tem teto solar irremovível. Ah, sai? Tá, aí. Ó, eu não sabia disso, não. Removível? Olha que doideira. Aí. Ele abre normal, no teto solar qualquer. Aí, se você tira aqui, se você quiser. Aí, dependendo do verão, se você quiser, você desmonta e ele fica... Faz tipo um carro convertível. É, tipo aquele Ram, o carrozão. É. É muito legal. Olha, ele é bonitão, olha. É, ué. Pra galera, então, que gosta, né, desse lado mais old da Jeep, Esse aqui, eu acho que é um Jeepzinho. É. Eu gosto, pra caramba. Ele é bonitão, né. Meu pai, lá no Brasil, teve um, não com essa configuração, mas tinha um Renegade. E lá no Brasil é caro pra caramba. Cara, esse aqui é um sem conta. É, ué. E eles passaram... É, por exemplo, você... Não sei se perguntas no seu vídeo, Tiagão. Eles têm o costume de converter? Tem. Cara, mas, por exemplo, como eu falo pro pessoal, pelo menos o pessoal aqui, Ah, mas você ganha em dólar. Então, eu gasto em dólar. Aonde você compra um carro nessa qualidade por 20 mil reais? É. O negócio que você tem que ver, um carro desse lá no Brasil é 100 mil reais. 100 mil. Então, 100 mil reais e um salário mínimo no Brasil é 1.300. Então, daria na base aí de uns 98 salários mínimos, não sei, sei lá, quase 100 salários mínimos, né. O salário mínimo aqui é 2 mil dólares por mês. Então, aqui daria 10 salários mínimos. E lá no Brasil, 100 salários mínimos. É loucura, né. Loucura, né. É um carro bacana, Tiagão. É um carro bacana mesmo. Esse teto removível aí, eu gostei. Qual o valor dele? 19 mil e 900, né. É, você vai pagar a parcela de uns 120 em semana. Aquele Mazda, aquele Mazda ali tá bonito. E é fantástico. É? Eu gosto. Eu, toda vez que eu vejo o Mazda, eu lembro da minha ex-mulher. Não sei o que é. Meu Deus do céu. Eu tenho que parar de fabricar a Mazda pra eu parar de esquecer dela. Ela tinha um Mazda. É mesmo? Esse daqui é tração nas quatro, não é? Exatamente. E o detalhe, ele é sete lugares. Sete lugares? Sete lugares. Olha, esse carro é completasso. Abre aí o porta-mala pra gente ver se é sete lugares, se tem espaço aqui. Tá. Olha, rapaz, ele é sete lugares, é espaçoso. Eu aluguei uns sete lugares lá no Brasil. Rapaz, você já... O que é? Um Spin, já viu aquela Spin? Ah, sei, sei. Nossa Senhora, passei. Aperto, não valia muita coisa não, viu? Não, mas aqui... E esse daqui é motor, deve ser seis cilindros, né? Vamos ver lá dentro dele ali. Opa, deixa eu passar desse lado de cá. Qual o valor dessa Silvia da Mazda? Olha, foi. Nossa Senhora, olha, mas é um carrão, né? Vinte e sete mil e novecentos. Tem quantas mil milhas aí? Ela tem noventa. Não, cinquenta e quatro, perdão. Tá nova aí, cinquenta e quatro. Zerada. E um baita de um carro pra família. Nossa, você tá louco. Aquela GMC Terrain que você comprou é sete lugares? Não, é cinco lugares. É cinco? Sim. Ó, teto solar. Esse daqui seria um carro top pra você. Não, é demais. Mas mais pra frente, né, Tiago? É. Mas eu tô com... Pensando já no próximo. Tô querendo um... Qual que é? Um Q7. Da Audi. Ah, da Audi Q7. Nossa. Outro carro de encomenda que a gente vendeu aqui com um colega nosso. Procurou um Q7 porque ela tem três crianças. Três cadeirinhas. Precisava de um carro maior. O Q7 é fino. Não, é lindo. Aquele Q5 é sete lugares ou cinco lugares? Cinco. Esse daqui vinte e sete mil e novecentos com cinquenta e cinco mil milhas. Que ano que é? 2018, né? E tá bonitão, ó. Ó. Ele é bonito. É imponente, né? É. Carro top demais. Esse daqui eu acho que não tem no Brasil, não. Não. Eu não? Mas eu não... Acho que não tem, não. Quando eu saí do Brasil lá, tinha... Eu saí em 2006, você saiu um ano mais ou menos agora. Peugeot, Volkswagen, Fiat, Newt, Chevrolet, Ford, Hyundai, Renault. Brasília tem muito Renault. É Kia? É Kia? Kia tem menos, mas tem. Volvo, acha? É carro de luxo, né? Tem, mas... É BMW, Mercedes, carro de luxo. Mas esse Subaru e Mazda... Não. Por que não? Togão, olha esse Subaru que você vê. Pensa num carro forte. Abre ele aí pra nós. Ó o Subaruzão top aí, ó. Ó, e ele é um cinza pra um azul metálico, né? Uma cor... Olha só o painel desse carro. Detalhe, Tiagão, ele tem três câmeras na frente. Três câmeras na frente? Três câmeras na frente. Você sabe onde que tá elas? Olha aqui. Cadê? Olha. Ah, ele tem três câmeras aqui? É. Ele é tão tecnológico que, por exemplo, você tá num semáforo, parou no semáforo e o carro da frente anda, ele te avisa. Ah, é? Que ele andou e ele ia... Se eu quero frear da frente com mais força, ele avisa, ele apita, vibra. Poxa, eu não sabia disso não. Ó. É carro. Olha só. Esse é um carro, Tiagão, que eu teria. Ah, e eu também sou doido com o Subaru. Eu sou doido com o Subaru desde a época que eu trabalhava na pizzaria. Tinha um cara que trabalhava na pizzaria, ele tinha um Subaru que na neve anda. Não, só tem dois. Igual um... Aqui, tem um negocinho aqui, ó. Eu não sei o que quer dizer isso aqui. Ah, é controle de tração. Controle de tração. É, controle de tração. É. Tração, ó. Tração, colisão. É, né? Aqui tem um sensor aqui, Gustavo. Tem. Esse carro é tudo tecnológico. Câmara, atrás só tem uma, né? É, atrás só tem aquela. Mas olha o câmbio desse carro aqui, que legal. Esse carro é todo esportivo. É. É um carro. Ele é bruto e esportivo, né? Exatamente. E é forte pra caramba, Tiago. Toda vez que você for manobrar, toda vez que eu manobrei ele aqui, você sente a potência do carro. Você é, você gostou desse carro. Eu gostei, tá doido, eu não toque. Esse é o quinto Subaru que a gente vende aqui. É. E agora, campada, gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pro meu amigo Edmilson, que tá lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço pro meu amigo Maurício Araújo, que tá lá em Castanhal, no Pará. Castanhal é bacana. E quero mandar um abraço pro Silvã. Onde que tá o Silvã, Tiagão? Tá lá em Guarapari, no Espírito Santo. E o Gustavão vai mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Gustavão? Tem que falar da minha cidade, né, Tiagão? Lá de Brasília. Um abraço principalmente pra galera da Estrutural lá. Bacana. Fica ali perto de Vicente Pires. Corta Taguatinga, Plano Piloto. É bacana. Bacana demais. Brasília é bacana. Brasília lá tem várias cidades satélites lá legal, né? Núcleo Bandeirante. Você morava onde lá? Recanto da Zé, mas... Vicente Pires, Samambaia. A última cidade que eu morava era Samambaia. Samambaia? Quando você saiu de Samambaia, tava menos perigoso? Tava. A quadra que eu morava é tranquila. Melhorou muito ali, né? Muito. Foi ficando caro, não ficou lá. Na época era barato morar ali, né? Hoje em dia... Não, hoje em dia, ali onde eu morava, quem ganhou foi minha sogra na época. Então, ou seja, lá foi a última quadra que você entrou. Foi ganhado aquela? Foi. Foi ganhado. Eu invadi uns terrenos lá no Rio Asfundo. É. Brasília é bacana. Mas lá em Brasília tem um problema, pessoal. Você tá vendo o Gustavão aí? Como que é homem feio? Vai ter um ônibus desse escolar assim, ó. Mas cheio de homem feio dentro do ônibus, entendeu? Não existe uma campada de homem feio que tem em Brasília. Campada de político ladrão também. E até os juízes hoje em dia, tá tudo ladrão também. Todo mundo nunca vi. Nossa Senhora. Deus abençoe vocês em Brasília. Deus proteja vocês. E vão voltar a destrinchar esses carros aqui na Sipi Auroceus. A melhor loja de carros aqui dos Estados Unidos. Então, campada, gente. Finei o Gustavão. Nós vamos ficando por aqui. Cês irem aí, né, pessoal? Quiser chegar aqui em Massachusetts. Quer comprar um carro? Só dar um pulo aqui e conversar com o Gustavo, com o Bruno, com a Hélia e com o Djalma. Já procura o Gustavo aqui no 386 da Hollis Street. E não faça essa besteira que o Filipão, amigo do Thiago Skoll, fez, hein? Você vai dar mil dólares de entrada aqui. Todo mundo que te oferecer mil dólares de entrada, sai fora. Que isso daí você vai dar um tiro no seu pé. Que você vai perder cinco, seis, sete anos da sua vida aqui nos Estados Unidos. Tô falando que eu cometi esse erro. E a camarada sábio, ele vê os outros cometendo o erro e não repete. Beleza? Gustavo, muito obrigado. Manda um abraço pra esse pessoal aí. Gente, fique com Deus. Tamo junto. Ó, um abraço pra minha mãe, pro meu pai lá em Brasília, meus familiares. E pode contar com a gente, Iagão. Tá com saudade do Brasil, Gustavo? Tô, mas tá tranquilo. Vou ficar por aqui. Tá tranquilo? Vou ficar por aqui. Gustavo, brigadão. Sempre bom te ver aqui. Não queima a língua no café, não. O café tá quente. Tem café demais aqui, pessoal. Você fala que não tem café. Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.